Olá, o Brasil encerrou 2013 com mudanças nas políticas relacionadas à recepção de estrangeiros que pedem refúgio e triplicou o número de concessões com relação ao ano anterior. Que mudanças foram essas? Como elas podem afetar a vida das pessoas que chegam ao Brasil para viver aqui definitivamente? Sobre o assunto, vamos conversar com o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, secretário. Eu que agradeço. Secretário, foram 649 autorizações em 2013 e em 2012 foram 199. O que representam esses números? De fato, esse número triplicou em termos de deferimento por meio do nosso Comitê Nacional para Refugiados. Veja que são 649 num contingente de quase 1.600 pedidos que foram analisados pelo nosso comitê. O que nós temos percebido é que está havendo uma crescente elevação da busca ao Brasil como espaço de proteção internacional. Isso porque nós somos cada vez mais vistos como um país pacífico, democrático, que tem tradição de receptividade. E há, de fato, uma mudança nos fluxos migratórios que acabam por também refletirem nas buscas de refúgio que antes eram muito tradicionalmente realizados entre cidadãos do Sul para os países do Norte. E agora existe esse novo fluxo entre países do Sul e o Brasil, como uma das maiores economias e um país que hoje exerce cada vez mais a sua liderança internacional, tem sido atrativo também para proteger essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição de raça, religiosa, ou por pertencimento a grupos sociais, ou em virtude de guerras civis, de situações de generalizada violação aos direitos humanos nos seus países de origem. A gente pode falar dos sírios, por exemplo, que foram 283 cidadãos que fugiram da guerra civil no país para o Brasil, não? De fato, Luciana, os sírios foram a grande novidade desse ano que passou. Eles passaram a simplesmente ser a maior categoria de nacionalidade, a nacionalidade de maior número de pedidos junto ao Conari. Embora ainda não sejam o quantitativo maior de refugiados no Brasil, que permanece sendo dos angolanos, dos colombianos, dos congoleses, em razão dos conflitos civis das décadas de 90, que ainda refletem aqui para o nosso país. Essa é uma realidade que nós temos que saber administrar, e isso está refletindo em todos os países da América Latina. Isso se dá pelo fato de que os sírios, de algum modo, já têm algum tipo de afinidade com o Brasil. Seus antepassados foram migrantes no nosso país, e, portanto, eles buscam um local onde possuem algum nível de parentesco, e isso a comunidade árabe, a comunidade síria e libanesa brasileira têm nos ajudado no processo de integração dessas populações, para que eles possam, de fato, terem e constituírem um novo lar e uma nova vida. Temos também os haitianos que chegam em Basileia, no Acre. Como é que o governo trata dessa situação? O Brasil tem mantido uma postura que é de afirmação de uma política de respeito aos direitos humanos dos migrantes. E, portanto, não se cogita no Brasil, diferentemente de outros países, como acontece hoje na Europa, de promoção de fechamento de fronteiras. Nós procuramos abordar essa questão sob uma lógica humanitária, evidentemente que isso implica em novos desafios do ponto de vista administrativo, normativo e até mesmo do ponto de vista social para a realidade brasileira, que muitas vezes a prestação de serviços está direcionada apenas a nacionais brasileiros, mas estamos sendo interpelados com essa realidade de termos mais estrangeiros enxergando na nossa pátria um lugar de reconstrução das suas vidas. Os haitianos têm recebido um visto humanitário que os coloca em situação de residentes permanentes no Brasil. Com isso, eles podem trabalhar, adquirir documentação, pagar seus impostos, legitimamente, como quaisquer outros contribuintes. E, claro que nós estamos avaliando ao mesmo tempo a intensidade desse fluxo, avaliando que preferimos e procuramos estimular que essa vinda se dê por meios de obtenção de visto prévio, ainda lá na Embaixada do Haiti, para que eles não se submetam a situações degradantes ou a exploração de coiotes pela via terrestre, que é a pior solução. E na chegada também de estrangeiros ao Brasil, descobriu-se que estão chegando também paraguaios, por ônibus, via terrestre, em busca de trabalho. Como é que o governo trabalha com isso? Em 2009, o Brasil firmou, junto com os países do Mercosul e os estados associados, o acordo de residência do Mercosul. Ele prevê que todos os mercosulinos podem viver, em cada um desses países, com o direito de uma residência temporária por até dois anos, que depois, passado esse período, poderá ser transformado em residência permanente. Ou seja, caiu a exigência de visto prévio. Então, existe essa possibilidade, não apenas dos paraguaios virem ao Brasil, mas também dos brasileiros irem para a Argentina, para o Uruguai, quaisquer outros países daqueles que são membros do Mercosul, evidentemente. E quais foram as principais mudanças que surgiram na política de refugiados em 2013? Até 2011, o Comitê Nacional para Refúgio trabalhava mais firmemente numa lógica de regularização e de documentação dos refugiados. Nós agora passamos a também trabalhar, não apenas na celeridade da apreciação desses requerimentos, para que não haja um desvirtuamento do Instituto do Refúgio, mas também com políticas de integração. E, para isso, nós firmamos algumas parcerias com entidades da sociedade civil, que têm sido muito importantes no trabalho de integração aos refugiados. Recentemente, fizemos, junto com o IPEA, uma pesquisa que deverá ser finalizada no meio desse ano, que apresentará um grande diagnóstico, não apenas do perfil dos refugiados, mas hoje como eles estão em cada lugar que eles estão no Brasil, que tipo de necessidades eles têm, para que a gente possa, a partir desse diagnóstico, formular novas políticas públicas mais conformadas às necessidades dos refugiados. E, pouco a pouco, o entrosamento que nós temos com o alto comissariado da ONU para refugiados, fará com que o Brasil cedie, nesse ano, a reunião de Cartagena mais 30, que nada mais é do que a reunião de todos os países das Américas para criarmos um estándar comum de tratamento aos refugiados em nível regional, em nível hemisférico. Será uma grande reunião. A ideia, então, é que todos os países tratem os refugiados da mesma forma? A ideia é que nós possamos constituir algumas políticas que sejam comuns, que permitam operações de elegibilidade, critérios que sejam comuns a esses países, para que os refugiados estejam protegidos, não apenas dentro de cada um desse país, mas em toda a nossa região. E, ao mesmo tempo, é para que nós possamos reconhecer reciprocamente aqueles refugiados que foram contemplados nos países das Américas, dentro do nosso território, sem necessidade de novas burocracias, e, ao mesmo tempo, afirmar alguns princípios, como aqueles que envolvem a nossa política de reassentamento, a nossa política de afirmação de que os refugiados devem ter os mesmos direitos de quaisquer outros nacionais dos países. Então, isso tudo se constrói por meio dessa articulação internacional. E como é que funciona hoje o Comitê Nacional para Refugiados? O CONAR é constituído de forma tripartite, existem representantes da sociedade civil, dos organismos internacionais, que é o ACNUR, e os representantes do governo. E ali são, a cada pedido, nós apreciamos caso a caso, realizamos entrevistas prévias com as pessoas, verificamos se ela realmente se encaixa nos critérios legais, e, a partir dali, deliberamos nas nossas reuniões se é o caso ou não de reconhecimento desse refúgio. Se, eventualmente, o pedido for negado, ainda há a possibilidade, averiguada que se trata de uma migração econômica ordinária, de encaminhar o caso para o Conselho Nacional de Migração. E esses pedidos têm alguma classificação mais urgente, menos urgente? Isso depende um pouco dos cenários internacionais, como nós tivemos agora, recentemente, o caso da Síria. Quando um grande conflito civil se instala, regimes emergenciais são anunciados pelos organismos internacionais, e o Brasil, na esteira desta solidariedade internacional, também procura se adequar. Agora, ordinariamente, os pedidos são apreciados conforme o seu protocolo de data de entrada. De acordo com as regras brasileiras? De acordo com a nossa lei de refúgio. E para esse ano, para 2014, quais são as perspectivas? Esse ano, nós temos um prognóstico de elevação desses pedidos, porque tem sido crescente nos últimos anos. Nós estamos nos preparando administrativamente para isso, mas também, ao mesmo tempo, criando um conjunto de parcerias para que essas pessoas não apenas possam vir ao Brasil e terem regularizado essa situação, para que eles possam construir um novo projeto de vida, mas que, fundamentalmente, eles possam se integrar à nossa sociedade e passar a contribuir efetivamente para o nosso crescimento econômico, para o nosso crescimento cultural, e sentir-se bem-vindos, como deve ser, que é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente sempre desejou para o tratamento dos brasileiros que vão para o exterior. Quando os refugiados chegam no Brasil, eles ganham documentos, eles têm direito a trabalhar, eles têm os mesmos direitos dos brasileiros? Quando ele chega diante das nossas autoridades migratórias e solicita refúgio, ele recebe um protocolo de refúgio. Esse protocolo é um documento hábil para declarar a sua regularidade no país. A partir dali, ele pode tirar CPF, carteira de trabalho, abrir contas correntes, ser empregado, consequentemente, contribuir, pagar os respectivos impostos, até que o mérito do seu pedido seja analisado. Se for indeferido, bom, a situação dele agora é perene, é uma solução duradoura para ele, portanto, ele não precisa mais se preocupar de, eventualmente, ter que voltar para o seu país. Se for indeferido, como eu disse, ainda tem a possibilidade de o Conselho Nacional de Migração apreciar, e se também lá for indeferido, porque não se caracteriza em nenhuma situação legal brasileira, ele, infelizmente, precisa deixar o nosso território. Como é que o Brasil é visto no resto do mundo em relação a essa política de acolhimento de refugiados? Nós temos procurado construir, historicamente, uma postura diferente daquela que os países centrais, ao longo do tempo, têm feito. Dizendo que a migração é um direito humano, o refúgio é uma proteção que está para além das imposições estatais, que a pessoa humana está no centro das atenções, e que, posteriormente, nós vamos vendo, a cada caso, as necessidades que as pessoas têm. Isso o Brasil é visto, portanto, como um exemplo, porque tem uma política de reassentamento que é consolidada, que agora não é à toa que nós sediaremos Cartagena mais 30, é o reconhecimento internacional dessas nossas políticas internas, mas o fato é que nós ainda temos muito o que contribuir. Nós cada vez mais afirmamos o papel internacional do nosso país e dissemos muito claramente que nós entendemos que os direitos humanos devem estar acima de quaisquer outras injunções que, eventualmente, possam estar incidentes sobre a vida individual das pessoas. É uma política de direitos humanos, né? É uma política baseada em princípios. A proteção da pessoa a partir da sua dignidade, a afirmação dos seus direitos humanos e a colocação à sua disposição de todo o aparato protetivo que o Estado é capaz de produzir para os seus próprios nacionais. Se nós temos serviços públicos que atendem bem os cidadãos brasileiros, aqueles que escolheram o nosso país como um novo lar e vêm contribuir para o desenvolvimento do nosso país também merecem usufruir de todos os mesmos direitos. E o Brasil está preparado para 2014 esse número aumentar? O número certamente aumentará, porque essa já é uma realidade que nós estamos acompanhando, estudando há algum tempo e já tomamos todas as precauções para que isso ocorra. Evidentemente que existem variáveis nesse processo que estão fora do nosso controle, que é eventuais surgimentos de novos conflitos, de novas guerras, né? Ou de agravamento dos atuais conflitos já existentes. De toda forma, embora isso esteja fora do nosso controle, é uma variável que a gente já leva em conta para que consigamos nos adaptar, caso sejamos interpelados por uma demanda muito maior do que a nossa capacidade atualmente ofereça. Você falou de precauções. Que tipo de trabalho vem sendo feito para poder aumentar essa política para recebimento de refugiados? Atualmente nós estamos estudando uma modificação na nossa legislação para poder ampliar e englobar todas as possibilidades de reconhecimento de refúgio. Também realizamos um trabalho muito estreito com os organismos internacionais, especialmente o autocomercariado da ONU para refugiados, que tem nos ajudado a mapear esses fluxos que têm vindo de outros países para cá, para que a gente tenha capacidade de antecipação da chegada dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, essa integração regional no âmbito do Mercosul e essa integração hemisférica que ocorrerá pela reunião de Cartagena mais 30, nos cria mais fortalezas para que as pessoas também possam usufruir e trocarmos experiências ou boas práticas que têm ocorrido nesses outros países para que a gente também as replique dentro do Brasil e possamos aperfeiçoar cada vez mais a política de refúgio. E é uma política que deve ser debatida porque tem muita gente que chega, por exemplo, bolivianos que foram descobertos em São Paulo, por exemplo, em condições análogas à escravidão. Isso aí também é uma política para combater esse tipo de crime? Nesse caso em concreto, nós não estamos tratando de refugiados, mas de pessoas que eventualmente possam estar submetidas ao que nós chamamos de tráfico de pessoas. Portanto, aqui é uma atividade criminosa e essa atividade criminosa deve ser combatida. não centrada na vítima, que receberá toda a proteção do Estado, mas a organização criminosa, que por vezes transporta, alicia, agencia pessoas para fins de exploração, seja ela laboral, sexual, ou para fins de retirada de órgãos para o mercado internacional de órgãos, ou adoção ilegal de crianças, como tem ocorrido, isso tudo está tipificado na nossa legislação por meio de diferentes tipos penais e nós temos trabalhado uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e que o ano passado foi criado o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que se concretiza por meio de uma rede de núcleos e postos de atendimento às vítimas de tráfico de pessoas que estão instalados nos Estados e em alguns municípios de grande recorrência e especialmente nos lugares de maior circulação, aeroportos, rodoviárias e quando nós temos capacidade de detectar a incidência do tráfico de pessoas, nós acionamos toda a nossa rede de referência para dar suporte e apoio às vítimas no âmbito psicológico, social, médico e todas as outras que ela necessita, jurídico, que ela necessitar. Então, é importante, fundamentalmente, em matéria de tráfico de pessoas, que as pessoas denunciem, porque esse ainda é um crime de muita invisibilidade e que às vezes a vítima se sente um pouco responsabilizada por ela ter aceitado essa formação, esse apoio dessas organizações criminosas para tentar um novo trabalho em algum outro lugar. Está ótimo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Sou eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado. E outras informações no site do Ministério da Justiça. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música